Sei que falam de mim, sei que zombam de mim, ó Deus, como eu sou infeliz, vivo à margem da vida, sem amparo ou guarida, ó Deus, como eu sou infeliz. Já tive amores, tive carinhos, já tive sonhos, os dissabores levaram minha alma por caminhos tristonhos. Hoje sou folha morta que a corrente transporta, ó Deus, como eu sou infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas pra mostrar minhas penas, ó Deus, como eu sou infeliz. A CIDADE NO BRASIL Hoje sou folha morta que a corrente transporta, ó Deus. Como eu sou infeliz, ó Deus, como eu sou infeliz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL